Você sabia que mais da metade dos problemas de uma empresa vem de uma comunicação ineficiente? Pois é, nós somos diferentes e para conseguir se comunicar bem com os outros, antes de mais nada a gente precisa se conhecer, conhecer o nosso perfil de comunicação e o perfil das pessoas com quem a gente se relaciona, para conseguir adaptar a mensagem e a maneira de se comunicar. Eu sou Juliana Paz Garcia, sou coach de alta performance e quero te convidar para uma formação em comunicação assertiva aqui na Câmara de Comércio. Nessa formação eu vou te ensinar como identificar o seu perfil de comunicação, o perfil das pessoas com quem você se relaciona, como adaptar a sua mensagem, evitar qualquer problema, qualquer ruído de comunicação e também dar feedback de maneira eficiente e efetiva, para que realmente gere mudança de comportamento, sem qualquer tipo de conflito ou ruído nos relacionamentos. Eu te espero aqui!